O monitor antigo vira casinha de cachorro, papel reciclado, caderno e blocos de anotações. Nesta escola de São João del Rey, em Minas Gerais, alunos do quarto ano criaram diferentes produtos feitos a partir da reutilização de materiais que seriam jogados fora. Temos um fechador de alimento. Para que serve isso? Olha só, o alimento não fica aberto, para não entrar ar, não dar fungo, não entrar água, então é um fechador de alimento. Eu aprendi que a gente tem que cuidar do lixo, porque senão a gente até prejudica nós mesmos, não só como meio ambiente, como nós mesmos, porque a gente precisa do meio ambiente para nós vivermos. A gente tem oficinas de reciclagem, de aproveitamento, além de estudos do meio, que eles possam vivenciar uma realidade correta de aplicação fácil para que eles possam repetir essas ações na comunidade, na solução de problemas que eles vivenciam. Por que é importante reutilizar e reaproveitar o lixo? É porque assim a gente não está dando o destino errado para o lixo. O destino certo são as incenerações, as usinas de triagem e compostagem. Os lixos que sobrem do lixo seco, às vezes eu faço porta-treco, às vezes eu faço uma hortinha de planta com aquela garrafa pet. Se nós não preservarmos, tudo isso voltará contra nós.